Boa noite aos gigantes Galvão e Alexandre, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de saber, Alexandre, como foi dublar a Shinigami? 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 Sim. Ren do anime... Ah, do Death Note! É. Por ser um personagem muito apático, como foi o processo de fazê-lo? Cara, foi... foi bem... Ah, eu vi, eu vi. Foi bem desafiador, tava procurando a palavra aqui. Foi bem desafiador na época. Até porque na época eu achava minha voz meio leve, pra criatura e tal, enfim. Mas a aceitação foi boa do público, então isso que vale, isso ficou legal. E depois de um tempo eu fiz um outro filme que teve, alguma coisa do tipo... Eu não lembro se era animação ou se era filme de fato, que ele voltou, né? Não sei se é ele ou se é ela também, agora não sei. É, o que ele falou é ela. Pois é, isso que eu não sei. E aí eu fiz também, aí já tava mais com a minha voz e tal. Aí eu me senti mais à vontade pra fazer a parada, sabe? Mas maneiríssimo. Só aquelas coisas que a gente faz e não sabe que vai ser, tipo, estourado, que vai ser maneiro e tal. Não era uma participação também gigante, eu acho. Era uma participação média, assim. Mas marcou, assim. Marcou, cara. Muito legal, né? Coisas que marcam, assim, que a gente nem imagina quando tá fazendo ali. Aí depois que eu fui entender o que que era, enfim. Foi lá no Cine Vídeo, eu lembro, acho que foi com o Jorge Vasconcelos. Acho que foi, cara. Acho que foi. Acho que foi. É, isso não tem uma explicação, né, cara? Não, não tem. Eu falo muito do Encanto, né, esse filme, que é um filme muito legal, né, da Disney aí. Que a gente sabe o músico, não falamos do Bruno. Como esse negócio estourou num tamanho que a gente jamais imaginasse. É, isso não tem uma explicação.